Olá meus amigos Estamos hoje aqui na Cidade Nova 8 Na W.E. A Rua C Entrando aqui na W30E4 Vamos pegar a passagem Damasceno Vamos até a Avenida Transcoqueiro Saindo da Cidade Nova 8 Hoje, sábado, dia 21 de outubro De 2000, dia 23 Às 14 horas e 46 minutos Estamos na passagem Damasceno Vamos sair na Avenida Elgueiros No bairro do 40 Horas Boa tarde Bom final da semana Seja bem vindo ao nosso canal A passagem Damasceno está em obras Como vocês podem ver aqui ao nosso lado esquerdo Essa parte aqui ainda não foi pavimentada Ainda não finalizou a obra nessa via Aqui a nossa direita Já é a Avenida Elgueiros Pode pegar Atenção Radar fixo Limite 50 O retorno Direita E dobrar E dobrarmos A esquerda Direita Vamos dobrar aqui a nossa esquerda A péssica Mas inclusive Dist вход Vamos dobrar a esquerda. Estamos na avenida Helio Gueiros, no bairro do Quarenta Horas, temperatura 30 e 3 graus, às 15 e 4, às 14 e 49. Da tarde de sábado. Atenção, radar de semáforo, limite 50. Tempo para parte nublada, outra parte ensolarada. Atenção, radar de semáforo, limite 50 e 49. Atenção, radar de semáforo. Atenção, radar de semáforo. Vamos lá. 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 Vamos lá.